Música Então veio aquela voz astral, dizendo na minha mente que no dia seguinte eu teria que abandonar tudo que eu tinha Então eu deixei tudo, deixei família, deixei caminhão, era transportador a rua Sacadora Cabral 381, transporte de carga, estabelecido com loja dois quilômetros de transporte e três terrenos aqui na rua Manoel Barato, aqui em Guadalupe e depois recebi a missão, então deixei tudo Música Eu sou verdadeiro maluco, nem pode ser mais maluco do que eu Eu digo a todo mundo, mas baixo de Jesus sou verdadeiro maluco Agora, quem é um de vocês pode ser maluco, maluco igual a mim Música A mente é que manda De idade saindo pela cidade, pra amansar os burros da cidade Esses burros da cidade são eles nossos irmãos Aqui eu trago cabresta, a rédea eu trago na mão Amansador de cartaz de profissão, amansador do coração Dos irmãos mal, eu coloco o bom, quer dizer Agora já há muitos anos Eu faço mensagens nas pilastras Mensagens nas passarelas Tudo por amor E você não sabe quem sou eu Nós que passamos apressados Pelas ruas da cidade Merecemos ler as letras E as palavras de gentileza O mundo é uma escola A vida é um circo Amor, palavra que liberta Já dizia o profeta Eu faço mensagens nas pilastras E eu faço mensagens nas pilastras